O que é a palavra aí? Eu vou saber o que Quero fazer Pica a palavra aí Eu vou saber O que Quero fazer O que Quero fazer Pica a palavra aí Eu vou saber O que Quero fazer Pica a palavra aí Eu vou saber O que Quero fazer Pica a palavra